Fala galera, beleza? Aqui é o Gizão ZK E estamos aqui pra continuar Voltamos a nossa série de Scream Nauts Unlimited Que vocês adoram tanto Galera, eu te... Vamos resumir tudo Eu perdi meu save, o jogo não tinha mais pra me baixar Onde que eu tinha que baixar Eu tinha que procurar e demorou pra caramba Vou continuar aqui Vocês lembram que eu parei quando eu tinha captado aquela Star Wars, certo? Ele só vai falar Esse aqui é o básico que eu já fiz Não... Ah, mano, eu já fiz, velho Já fiz, mano Isso é burro Não, eu não vou fazer de novo Então, galera, com essa magia da edição Essa magia é linda, deliciosa, que tuduzão Voltamos aqui pra mesma parte que a gente tava Quando eu terminei o tutorial, o básico foi concluído novamente Eu jurei que as duas estão mortas Mas não, é que o jogo é burro e me obrigou a fazer duas vezes a mesma coisa que eu já tinha feito Galera, se o jogo estiver lento e vocês acham que o jogo tá lento Eu vou tentar ao máximo dar uma melhorada Eu vou ter que dar uma pesquisada no YouTube e tal Por causa que pra mim eu acho que ele tá dando uns lag de vez em quando Se vocês puderem dar uma ajudada pra ver como fazer e tal Por causa que parece que tá lento, ó Não, tá valendo... Só pra falar que o jogo para de travar Nossa, esse jogo vai ser muito legal, mano Tira, mano Quero fazer, eu não vi Ajuda a semente a crescer Tem que me ajudar aqui, cara Hum, vamos pegar um regador Não Eu vou subir essa plantinha, vai Vamos usar ela Peraí, você é certo Você é certo, não é, usei Trouxa A partir de uma semente Bom, é Agora Opa A planta espantou a oportunidade de encontrar outro pedaço Redefina o nível para encontrar todos os objetos ao seu estado original E fica com os pedaços que já ganhou Galera, vou dar uma definida e já volto Galera, redefina o nível aqui Estamos aqui de volta novamente Por mais que você, caderno, possa criar muitas coisas Vulgaridades, materiais, protegidos por direitos autorais É, dane-se Ele tá penalizando que você não pode escrever super-heróis Ou coisas do gênero que tem alguma coisa Tipo, escrever Batman que não dá certo Escrever Mulher Maravilha não dá Se você escrever super-homem até dá Peraí, depende Você é uma garota Se eu posso ser mulher, eu vou escrever outra coisa É, você Você tá precisando de ajuda, certo? Vou chamar o cara perfeito pra isso Deseio de plantiz Uau Meu Deus do céu Me diz que vai sair de alguém aqui dentro Por favor Não, não vai sair de alguém aqui dentro Não fala Bombeiro Mirim Deseio Bombó Bombeiro Seguiu Puta que barulha Toma aí Vamos lá pra casa, gatinho É Tá, pronto Vamos pro lixo Nível concluído Galera, vocês perceberam que todo vídeo Todo vídeo Todo vídeo Tô tento gravar Meu celular fica fazendo isso Mas ele quer mostrar Você tá num Samsung J3 Eu sei que eu tô num Samsung J3 Você não precisa mostrar pro mundo isso Então galera Então galera Eu já termino tudo na Fazenda do Ed E agora é nossa hora de irmos para a capital Vamos para a capital Capital de Townsville Vamos para Townsville Então galera Então galera Terminando como estamos aqui A nossa gravação de gameplays bem loucas Aqui na capital Galera Galera Eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer Só aquela primeira missão Dali Que é uma das missões É a missão principal Deixa eu ver Quantas missões principais tem Só tem uma missão principal Eu vou fazer as missões principais Como eu vou fazer assim Em princípio Eu vou fazer em todo vídeo Que eu vou fazer A missão principal primeiro Em um vídeo Aí no outro vídeo Eu faço os pedaços de Star Wars E mais Uma missão principal da próxima E assim por diante Até o final desse vídeo Até o final da série Claro Vocês querem Se vocês quiserem Daquele like Comente no vídeo também Porque Eu vou comentar Vocês não comentam meus vídeos Mas comentar Vocês pensam que não muda muita coisa Mas comentar Muda muita coisa Tipo porque você sabe Do jeito que as pessoas Querem que você faça o vídeo As pessoas querem Que você seja mais engraçado Mais triste Mais alegre Do jeito que vocês quiserem Porque a gente está aqui Para alegar a vocês E esse é o nosso motivo De estar aqui no Youtube Então vamos fazer aqui a missão Calar a boca O que eu tenho que fazer O parque de versões Está na cidade Atirei uma coisa nas garrafas Mas não ultrapasse a barreira Vamos pegar um Lança Meu Deus do céu Bec Nossa mano Um lança Dardo Aqui Não tem Não tem Não tem Não tem assento Não desculpa 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 Não Desculpa Não Vai embora Não 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 Fica aí Não vai embora Também Vou usar Vou usar Vou fazer isso aqui De novo Vai Caralho Pá Mano Mano Eu vou usar Eu vou usar Para fazer Talvez Três Tio Que se Foda Pronto Otário Eu acho Eu vou fazer Uma estrela A mãe Vai salvar Mas só Faz aí Vai Total Sorte Dois Aleluia Galera no momento que vocês acham que esse vídeo acabou ele não acabou É que a memória do meu celular parou de funcionar Foi lá Foi pro lixo O HD do meu celular foi pro lixo Por causa que acabou a memória do meu celular E o vídeo parou por ali Eu continuei jogando achando que tava gravando Não tava gravando Aí no caso eu continuei fazendo umas coisas bem loucas lá Só que aí Eu depois fui ver que não tava mais gravando Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa que like Comentem aí embaixo Comentem aí embaixo O canal dos meus dois ou dois amigos que também gravam jogos Que é o T-Dragon ZK E o T-King ZK Vão tá na descrição Junto com o nosso canal conjunto Que é o Aliança ZK Que a partir de agora vai começar a ter vídeo novo Todo sinal de semana Eu acho que todo domingo a gente vai postar um vídeo novo lá E é isso Falows E tchau